Música Tintubers News O Rico e Lázaro Capítulo 169 Quinta-feira, 2 de novembro Furioso Nebus Aradão avisa que dará fim a Samu Hamati Labashimarduk e Rabi Sares Saque tenta acalmar o rei Nitocris pede para que Dare se fuja para algum lugar em segurança O rei encontra com Samu Hamati e diz saber de toda a verdade Ele a ameaça Ela finge arrependimento e começa a dizer palavras de amor O rei resiste e começa a enforcar a rainha Samu Hamati retira um espinho envenenado de seu anel E fere Nebus Aradão no pescoço Ele tenta atacá-la Mas fica tonto e perde as forças Ela o segura em seus braços e lhe beija Nebus Aradão morre Beiroso diz que Rabi Sares está correndo perigo Saque procura pelo irmão no palácio Larsa tenta difamar Dana para Nicolau Naiminu e Neustah acompanham Malca Ravina descobre que Fassur levou uma mulher para a sinagoga Saque encontra com Rabi Sares na Casa da Lua e avisa que o irmão não pode voltar para o palácio Fassur nega as acusações de Ravina Nicolau pede para falar com Absalom Samu Hamati acaricia o corpo de Nebus Aradão Nicolau diz que Larsa está tentando difamar Dana Saque e Rabi Sares encontram Balsazar Absalom trata Dana com carinho e avisa que precisa sair Nitocris fica ansiosa para saber o que o rei fez com Samu Hamati Chegue Chegue e se oferece para tirar Naiminu do palácio Balsazar propõe um acordo a Zaki e Rabi Sares As penhas teme pela vida de Labash e Marduk Impaciente Nitocris sai de seu quarto em busca de notícias Balsazar pede para Zaki e avisa a Nitocris sobre seu paradeiro As penhas pede ajuda a Daniel para proteger Labash e Marduk Samu Hamati se despede do corpo de Nebus Aradão e vai até a varanda de seu quarto Delirando, Daniel pede para Abednego tentar proteger Eicher Dari se retorna a casa da lua e se encontra com Chegue Chegue Ela revela que a adivinha é a avó de Labash e Marduk E curta o vídeo Até a próxima Tchau